Ontem eu estava aqui na central de flagrantes, na delegacia de Alucarano, e esse indivíduo ele teria atropelado uma criança que veio a óbito posteriormente. Ele foi agredido lá para populares no local, por isso que ele foi conduzido até o hospital pela polícia militar, e recebeu o atendimento médico lá no local. Depois ele veio aqui, foi atuado aqui em flagrante, pela prática do crime de homicídio pulposo na direção da moto que ele estava. E também a moto que ele estava, estava sem placa de identificação, havia umas divergências ali na numeração do chassi, do motor, e também foi atuado pelo crime de adulteração do sinal identificador. Então foi feita a prisão em flagrante dele, está à disposição da justiça agora. Nós estamos apurando, a equipe já está na rua hoje para verificar isso, porque pelo que nós apuramos ontem, a mãe tinha sofrido um acidente antes, a princípio ela estava no cavalo e ela caiu no cavalo, e ela estava na UPA quando houve o acidente com a mãe. Então ela não estava no local, e então estamos apurando quem estava responsável pela criança. Porque foi um acidente que aconteceu na rua, uma criança de um ano e alguns meses, que estava no meio de uma rua de asfalto. Então também estamos apurando essa negligência aí com a criança, um eventual abandono de incapaz aí com resultado de morte. Ele falou que ele estava, essa moto ele comprou para fazer trilha, então ele costumava lá no bairro, parece que tem umas trilhas lá que ele estava fazendo. E aí ele alegou que ele já estava voltando da trilha, e a criança saiu de trás de um carro, e aí ele teria atropelado a criança, não teria visto a criança. Tem algumas versões também de que ele estaria fazendo barulho com a moto, para espantar umas pessoas que estavam com cavalo lá na região, a gente está apurando isso ainda. Ele negou essa questão de estar cortando giro com a moto, mas nós estamos apurando isso também. Ontem ele foi conduzido aqui pela Polícia Militar na Central de Flagrantes, ele foi autuado a flagrante pela prática do homicídio culposo e da adulteração do veículo. Ele foi recolhido, está à disposição da justiça agora, provavelmente vai passar por uma audiência de custódia, e aí o Ministério Público e a Justiça vão decidir se ele vai continuar preso ou não. A princípio ele não tem antecedentes, talvez ele seja liberado, cumprindo algumas condições, mas aí cabe ao Poder Judiciário. 38!